Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Hoje a gente vai pegar o AMR Valkyrie e o Megane RS250. A loja do Forzaton tem a Ferrari, que provavelmente a gente vai fazer o evento com ela, né, do Forzaton. E aquele Bentley ali, eu acho bom comprar ele, viu? Placa de perigo aqui, ó. Tem que ser com um Volvo, pular 125 metros. Vamos ver se daqui vai. Bora, carro. Acelera aí, meu filho. Acelere. Vai. 160, ó. Voe, passarinho. Voe. Ó, 140 metros. Eu vou compartilhar essa tunagem aqui pra você baixar, viu? Radar de velocidade. Tem que ser um Volvo classe C, tem que passar aqui a 144. Não temos nenhuma notícia oficial a respeito do novo Forza, né? Tem um pessoal comentando aí que disseram que esse ano vai anunciar, mas não sabe se é pra anunciar pra esse ano ou pros próximos anos aí, né? Deu certo? Eu nem vi, deu certo. Tá compartilhada a tunagem, é o mesmo carro. Área de velocidade. Aqui tem que passar com a média de 128. Bora lá, vou pegar daqui, ó. Já vou entrar aqui a 100 km por hora. Vamos lá, ó. Pode cortar um caminho, tá? Não dá nada, não. Só não pode ficar muito tempo de fora, né? Do lado de fora da pista. Média de 130 km por hora. Ah, não. De boa, cara. Tá fácil, hein? Até agora tá fácil. Tá fácil. Corrida de rally, classe B. São três corridas com essa imagem aí, tá? Três. Tá compartilhada a configuração de tunagem do Lancia Delta, 1992. Vamos lá, esse aqui já tá com a tunagem compartilhada. Fala aí, Jota. Vamos lá, ó. Pera aí, pera aí. Já já responde, hein? Mano, hoje é o dia que vai anunciar o teste drive, né? É hoje, viu? Acho que três horas da tarde aí, já prepara. Eu vou fazer o react à noite na live, cara. Eu não vou querer... Vou tentar não ver. E só presenciar durante a live. Aí a gente manda o react depois. E pesquisa mais informações a respeito. Meu Deus. Olha, o cara ali foi inteligente, hein? O cara ali foi inteligente. Aqui, ó. O carrinho tá bom, viu? Cara, esses pneus off-road, quando você coloca pneu off-road, que tem um nível de aderência muito baixo, aí você entra nessas corridas aqui. Nossa, fica bom pra segurar os carros, né, velho? Fica muito bom. Hoje o menino falou pra mim, ó. Se o carro de DLC não pressa, faz ele pra rali ou corrida de cross, que fica bom. Eu não vou discordar dele, né? Realmente, se você colocar um pneu desse aqui em qualquer carro, ele fica bom no rali. Esse carro aqui é muito Horizon 1, né, velho? Esse carro aqui é muito Horizon 1, ó. Muito, muito. Eu tô na saudade de jogar Horizon 1, cara. Horizon 1 e 2, pra mim, é os meus favoritos. 1 e o 2. A galera gosta muito do 3, né? Eu acho o 3 legal, mas o modo história, pra mim, o 2... O 1 é top, o 2 é uma história aceitável, né? O 3 já é legal também. É legal, é legal. Quais são aí os 3 Horizon favoritos aí de vocês? ou top 2? É... Não, acordei agora não, menino. Oxe, acordei cedo. Já botei roupa pra lavar. Vixe! Já respondi um monte de comentário do YouTube. TikTok. Instagram. Os caras ficam mandando cada 3... Os caras mandam uns bagulho e nada a ver pra mim no Instagram, velho. O pessoal do Instagram é maluco. Tem como não. Corrida de estrada, classe S1. São 3 corridas com essa imagem aí, ó. Tem Ferrari FXX, a 488 Challenger, a 812 e a F50. Cara, o... Salve, Gabriel, beleza? Eu tô jogando Need for Speed Unbound, tipo assim, mano. Eu jogo ele, jogo Horizon, Motor Sport, não dá nada não, velho. Não dá nada não. Hoje, tipo assim, depois que alguns jogos começou a pisar na bola, eu quero me divertir agora, cara. Eu tô pensando em fazer a série do Underground 2 ou em live ou eu faço em off. Eu tô pensando em fazer em live, hein. Vou em live ou em off, meu brother. Vou ver isso aí, hein. É... O seu ONS tá custando... Tá custando rodar o Horizon 5? Hum... Eu não sei como é que o meu computador não crashou ainda. E aí, bote? E aí, bote? Esse aqui é RWD, viu, gente? Mas é muito fácil de controlar depois da terceira marcha. Só não pode acelerar tudo de uma vez, né, cara? Deixa o carro rolar na curva. Tem curva que pode acelerar de boa e tal, mas... A maioria, devagar. Ó, devagar. E aqui acelera tudo, ó. E eu quero espirrar de novo. Bora. Ah, esse carro aqui é bom demais. Esse aqui é apelão, viu? Será que esse carro aqui é melhor do que a FXX, aí? Será que ele é melhor do que a FXX? Eu acho que é. A F40 branca é bonitona, viu, velho? A F40 é competizione, que fala? Aquela brancona. Ela com a cor branca, cara. Sério, Guinho? Você acha a Ferrari feia? Ô, louco, Guinho. Fala aí, metal. Desafio de foto, gente. A gente tem que tirar uma foto com o Lancia, que a gente ganhou no campeonato da corrida, tá? É só tirar a foto dele. Ele é do campeonato que a gente fez de rali. Ó o colecionável aqui, ó. A gente tem que bater em 10 troféus. A localização é essa aqui, tá? Esse lugar aqui, ó. Olha os troféus aqui, ó. Tá tudo espalhado aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Tá tudo nessa região aqui. É só ficar dando um rolê aqui e bater nos troféus. É só bater nos trofézes. Temos aqui rivais mensais. Temos duas corridas aqui, onde a gente tem que fazer elas sem bater na parede. Não pode sujar a volta, senão não vai validar. Vamos aqui testá-lo. Vamos testá-lo. Ó. Eita lasqueira. É nerfado, é nerfado. Será que é? Tem que ser top esse carro aqui, viu, véi? Cara. É praticamente um carro de Fórmula 1, meu brother. Cadê a velocidade final? Um carro full grip, hein? É full grip esse aqui, ó. Não pode bater em nada, viu? Não pode bater em nada. Bateu na parede aqui, sujou a volta, já era. Pera aí, rapidão. Já já eu respondo o chat aí, porque aqui tem que ter muita atenção, viu, meu brother? É muito rápido. Nossa, é bonito, hein, cara? O carro é bonito, é bonito. Tô gostando desse evento aqui, viu? Ele tá fácil. Tomara que o Fusatom seja fácil também. Bora, vire, vire. Ó, ó. Top, viu? Tem como regular o campo de visão? Tá pequeno, hein? Nossa, é bem pequeno. Moço, que carrinho da hora, véi. Oi, Antônio Flores, tudo bom? A Mercedes do Hamilton tem um... Tá em primeiro lugar. Ó, legal, legal. Vamos no outro mensal aqui, ó. A questão do Forza é aquele negócio, você vê... Que nem... Eu gosto de correr com todo mundo, cara. Com jogador bom, principalmente. Porque isso mostra que, além da gente ter que melhorar, a gente pode pegar os Pro Players como referência, né? Apesar que os Pro Players mesmo, os brabão, eles não tão correndo no modo online, não. Pera aí só um minutinho que já já eu respondo o chat. Que nem o... O Energy, não tô vendo. O Cyber Zoom. Tem uns caras brabos que aparecem às vezes, né? Que nem tem o Snakehead. Mas, antigamente, nossa, era Handicap, é... Cyber Zoom, o Toys, é... O Leiji, Wesley. Esses caras... Não tá achando eles no online, não. O Cesar, Mecânico... Tem muita gente que é Pro Players, sabe? O Gui. Nossa, quase que eu bato, cara. O Biel é muito bom. O Biel é muito bom. Mas se o Biel fosse ferroadão, que nem os outros caras lá, é... O Biel tava nos campeonatos. Mas o Biel nem joga Motor Esporte, né? Só Horizon. O Biel não gostou do Motor Esporte, não. Só Horizon. O carro do filme... Ah, esse aqui é o carro do filme A Linda Mulher? Tem rivais mensais de carro elétrico. São duas pistas e não pode encostar na parede. Eu acho que a... Nessa pré-temporada de Fórmula 1, a Red Bull deve estar escondendo o jogo. Red Bull tá escondendo o jogo. Eu acho que eles não vão revelar o verdadeiro... É porque não é Qualify pra corrida ainda, é? Eles não vão revelar o verdadeiro segredo. Ih, rapaz, segura. Carro... Manobra de S1, esse carro aqui, velho. É... O DLC eu não gostei, não. Só gostei do Jaguar. O Forza deveria criar um pacote, né? De... Ah, você vai lá e vê o pacote de carros. Lá seleciona... Quatro carros e pague vinte reais. De DLC. Porque, nossa... Vem quatro carros, só um presta. Bora entrar no outro aqui, ó. Ah, o Qualy é amanhã e a corrida é sábado. Ah, entendi. Bora. Misericórdia. E essa tartaruga aqui? E essa tartaruga aqui? Socorro. Que classe é isso aqui, meu Deus? Ai, quer ver? O Forza colocou esse carro aqui na classe S2. Quer ver? Ah, do jeito que o Forza é doido. Parece um Golf, cara. Bonito esse carro, viu? Bonito. Acho que é um rival aqui de corrida de rua, né? É um rival de corrida de rua. Ó, o esquema é fazer a volta limpa, tá? Sem bater em nada. Deixa eu ver o painel dele. O Bumblebee que gosta desses carros aqui, ó. Desses carros elétricos. E esse aqui é lento, hein, véi? Esse aqui é lento, cara. Olha, ele tem um painel ali que mostra a pista, né? Tudo. Mas aqui parece que não tá funcionando direito, não. Porque tem uma curva aqui, ele não falou pra mim, não. Deve ser... Ou é classe E isso aqui, né? Ou é classe E isso aqui. Não é possível. Pô, achei bonito esse carro, viu? Não vou mentir pra você, não. Achei esse carro bonito. Não sou muito fã de carro... Nossa, não dá pra ver nada aqui. Não sou... Eu tirei até o dedo do acelerador. Não sou muito fã de carro elétrico, não. Mas esse aqui eu achei legal. Será que ele abre o painel? Esse painel solar aí? Ó. Pena que é só uma marcha, né? É só uma marcha. É bonito, é bonito. A traseira eu não sei o que que é, mas a frente dele é muito Golf. Esse carro aqui eu vou querer, viu, véi? Não gostei desses detalhes cromados, não, viu? Gostei muito, não. Cara, eu vou pra onde aqui, pelo amor de Deus? Tô mais perdido que... Mano, fazer isso tudo aqui, de repente bater na parede... Aí é triste, né? Vai pra cá. Imagina, bateu na parede aqui, você suja e tem que começar a durar de novo com essa tartaruga aqui, ó. Sobe, soba a ladeira, meu filho. Eu sei que você consegue. A frente dele eu achei muito Golf, cara. Corrida online. Eu recomendo ir com Lotus Exige ou Caimã 2015, que é mais fraco. É corrida de rua, véi. Ui! É rua, é rua. Ó, cuidado com os botes, viu, gente? Quer ver? Eu falo cuidado com os botes e eu tô uma bicuda. Aí, ó. Quase que eu perco o cheque. Esse carro aqui eu recomendo que ele é um AWD, RWD, muito fácil de controlar, mano. Não tem nem como. Não tem nem como. E ele é muito rápido, ó. Ele tá na lista de top carros classe A que eu postei no canal. Ele é muito apelão, véi. Muito apelão. Ele é tipo aquele Lotus, é... O Elise GT1 classe S1, sabe? Todo mundo consegue controlar de boa. Ele vai embora, vai embora. Vou compartilhar a tunagem dele pra nós, já. Tem, eu já compartilhei. Tá na lista de top carros que eu postei no canal, classe A. Já tá compartilhada. E essa pista aqui tem o maior retão. Com esse carro aqui não tem como perder, não, véi. Só se o cara for ruim igual eu. Aí, aí, lascou. Eu sou danado pra perder checkpoint, viu? Danado, danado. Só que ele, ele tem aceleração. Ele não tem final. Ô, TT, eu não sei, cara. Porque tem que editar o vídeo do evento sazonal, tá? E dependendo... E dependendo... Tem que editar, tem que postar no... Eu acho que eu vou reagir hoje à noite. Mas se der certo, eu faço um react hoje também. Você vai... O que é só o que fazer, Bruno? Hum, hum, hum. Certo. Tá vendo? Ele nem pega 300, mas a aceleração dele deixa todo mundo pra trás, ó. Ele é muito rápido. Vamos fazer aqui o Forza Tom. Obtém e dirige uma Ferrari 458 Itália 2009. Ó ela aqui, mano. Ó, tem uma tunagem dessa Ferrari aqui compartilhada, tá? Tem uma tunagem. Tem que vencer uma corrida de estrada. Corrida de estrada são as que tem um ícone azul. Vamos ver. Eu coloquei apenas uma volta aqui nessa pista. Vamos ver se vai dar certo. O meu carro, eu acho que é o gráfico, tá? Não sei se é porque o gráfico meu tá no alto. E o jogo desconfigurou o meu gráfico. Eu não sei porquê, velho. A placa de vídeo da NVIDIA, ela tá toda bugada, cara. O vidro aqui de trás do carro não tá legal, não. Tá meio estranho. Eu vou... Eu vou restaurar de novo as configurações de vídeo. Eu não vou atualizar mais placa de vídeo, não, mano. Bom, um trem que zoa demais, velho. Você atualiza a placa de vídeo e de repente só problema, só problema. Vou atualizar esse trem, não. Na moral, na moral, não vou ficar atualizando. Só buga. Agora a gente tem que ganhar três estrelas de área de velocidade. Eu vou fazer essa daqui, ó. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo aqui. Mas é acumulativo, né? Eu posso ganhar... Se eu ganhar só uma estrela, eu posso fazer três vezes. Então não tem problema. Eu vou tentar fazer de primeira aqui, ó. Mas se não der certo, é só fazer mais de uma vez, tá? Agora a gente tem que fazer cinco habilidades de quase acidente. Cara, é só ficar em linha reta aqui tirando o fino dos carros, tá vendo? É só tirar fino dos carros. Não tem segredo. Só não pode bater. Terminamos o Forzaton. Terminamos o evento sazonal. Agora a gente tem que ganhar.